As autoridades de saúde do mundo inteiro acionaram o alarme após o grande aumento do número de casos de varíola dos macacos na Europa e em outros continentes. Essa infecção viral é mais comum no continente africano, mas estamos observando que está se espalhando e se tornando epidêmica em diversos outros locais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até o momento, mais de 80 casos da doença foram identificados em 11 países. Ao longo dos últimos anos, nada se falou sobre a varíola dos macacos. No entanto, agora o problema já gera grande preocupação ao redor do mundo, tendo em vista o potencial pandêmico da doença. No vídeo de agora eu vou explicar tudo, exatamente tudo o que você precisa saber sobre a varíola dos macacos. Sinais e sintomas, formas de transmissão, os perigos dessa doença e, principalmente, como se prevenir, como não morrer de varíola dos macacos. O meu nome é João Migóvis, que sou médico, e eu peço, por favor, que você contribua para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Estamos diante de uma calamidade global e precisamos conscientizar e informar todos. Por isso, deixe o seu like, porque assim o conteúdo é mais distribuído, e também compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp e Telegram. Preste bastante atenção e fique até o final do vídeo, porque eu vou revelar no final a melhor forma de se proteger dessa doença. A varíola dos macacos é uma doença causada pelo Monkeypox vírus. Considerada uma zoonose, ou seja, um vírus, uma doença transmitida de um animal para um ser humano, essa moléstia tem sinais e sintomas muito parecidos com o que observávamos no passado em pacientes com varíola. Com a erradicação da varíola e a subsequente interrupção da vacinação contra a doença, a varíola dos macacos surgiu como um importante tema em matéria de saúde pública. Essa não é a primeira vez que vemos surtos de varíola dos macacos, mas agora o risco é maior porque vivemos num mundo globalizado, onde podemos ir para diferentes continentes em questão de horas, facilitando a chegada da doença nesses locais. Sobre os sinais e sintomas, a varíola dos macacos tem um período de incubação que geralmente varia entre 6 e 13 dias. O período de incubação é o tempo decorrido entre o contato com o patógeno, ou seja, o contato com o agente causador da doença, no caso o vírus, e o aparecimento de manifestações clínicas. Então, se uma pessoa tem contato hoje com o vírus da varíola dos macacos, é possível, é provável, que ela vá começar a apresentar sinais e sintomas entre 6 a 13 dias depois, daqui a 6 a 13 dias. A infecção pode ser dividida em dois períodos. No primeiro período, chamado período de invasão, e que dura de 0 a 5 dias, a febre, dor de cabeça intensa, linfadenopatia, que é popularmente chamado de íngua, quando a pessoa coloca a mão aqui na virilha e ela sente aquela íngua, ou aqui na axila, ou aqui também na região do pescoço. Então, esses são os locais mais comuns onde a linfadenopatia pode acontecer. Então, além disso, também tem dores nas costas, dores musculares, cansaço e fraqueza. E a linfadenopatia que eu falei é uma característica peculiar da varíola dos macacos e acaba a diferenciando do sarampo, da varíola e da catapora, que são outras doenças com sinais e sintomas às vezes semelhantes, às vezes muito parecidos. Na segunda fase da doença, que costuma iniciar 1 a 3 dias após o surgimento da febre, a erupção na pele, que geralmente se concentra na face, nas palmas das mãos, nas solas dos pés e, além disso, as erupções cutâneas também podem afetar a mucosa oral, dentro da boca, a genitália, a conjuntiva, a parte branca dos olhos e até mesmo a córnea, que também é uma parte do nosso olho. E essa erupção cutânea, ela segue uma evolução própria. Ela começa com máculas, que são manchas, evolui para pápulas, que são lesões com relevo, depois para vesículas, que são pequenas bolhas com líquido dentro, depois para pústulas, que são bolinhas também serrepletas de pus, aqueles pontinhos brancos como se fosse uma espinha, é uma pústula, e, por último, as crostas, que secam e caem com o passar dos dias. É uma evolução, de certa forma, parecida com a evolução da catapora da varicela. E o número de lesões pode variar de poucas para milhares, e podem ser tão graves a ponto de fazer com que a pele saia. Felizmente, a doença costuma ser autolimitada, isto é, costuma se resolver sozinha, sem precisar de medicamentos ou qualquer outra medida. Os sinais e sintomas duram de duas a quatro semanas, e casos graves são mais frequentes em crianças, e também são mais frequentes dependendo da magnitude da exposição ao vírus. Então, se a pessoa teve muito contato com o vírus, é provável, é mais provável que ela tenha a forma grave da doença. Além disso, as condições de saúde prévias do paciente também são muito importantes, têm bastante influência, e também a natureza das complicações advindas da infecção pelo vírus da varíola dos macacos. Cerca de 1% das pessoas que contraem a doença acabam indo a óbito, o que é um número bastante considerável. Entre as complicações, destacam-se infecção secundária da pele, por exemplo, a pessoa está com uma mácula, com uma pápula, e aí ela coça, e aí gera uma infecção bacteriana secundária naquele local, naquela ferida, naquela lesão. Além da infecção secundária da pele, temos broncopneumonia, sepse, encefalite, e infecção da córnea, com possível perda da visão. Embora a vacinação contra a varíola fosse protetiva no passado, atualmente não há mais campanhas de vacinação para a doença, isso faz com que a maior parte das pessoas hoje estejam sim suscetíveis à infecção. A transmissão da varíola dos macacos não é tão fácil como a da Covid-19, por gotículas, por exemplo, porque o contágio se dá após contato mais íntimo, pele com pele, em alguém que esteja com uma lesão ativa. E tal característica facilita controlar a disseminação da infecção. É muito importante identificar e isolar os casos suspeitos. E como se proteger da doença? Eu já vou falar, mas antes, deixe o seu comentário dizendo aí, como que você vai se proteger da varíola dos macacos, e também me diz de que cidade você é. E uma forma de se proteger da doença, é com a vacina da varíola, seja antes ou após o contato com o caso suspeito. Mas o principal é evitar contato próximo com a pessoa doente. Mas o mais importante mesmo, não é nem evitar o contato próximo, isso também é importante. Mas o mais importante é cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua imunidade. E eu sei que muitas pessoas acham que isso é impossível, e pensam que é uma regalia restrita a quem tem muito dinheiro, a quem tem condição de frequentar os médicos mais caros, tomar as melhores vitaminas, mas é aí que muita gente se engana. Por isso, hoje eu preparei algo especial. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você pagaria para voltar a olhar para os seus filhos e netos, parentes e amigos, e ter a certeza que você vai viver por muitos anos ao lado deles com saúde, energia e disposição? Quanto você pagaria para não precisar pensar no futuro como algo incerto e preocupante? Pois é, eu tenho certeza que você pagaria milhões por isso. Mas hoje você tem a oportunidade única de ter acesso a isso tudo pelo valor simbólico de R$17,90 ao comprar o livro O Código da Longevidade, que está disponível clicando embaixo aqui, clicando no primeiro link da descrição. Então clica agora no primeiro link da descrição e adquira o seu exemplar do Código da Longevidade. E você não tem risco nenhum. Se você não gostar, achar que o livro não é para você, eu devolvo o dinheiro integralmente. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Cuidado com a varíola dos macacos. Siga as nossas orientações do canal. Siga as orientações do livro O Código da Longevidade, que você vai ter uma vida melhor, mais saudável, com mais disposição, com mais energia e com tudo de bom que você merece. Um grande beijo para você e para sua família. Fique bem, cuide-se bem, fique com a gente. Inscreva-se em nosso canal. Tchau, tchau. Você gostaria de ter um plano de saúde para ter mais segurança na sua vida? Você não é a prioridade dos planos de saúde. E nós sabemos como eles funcionam. São muito caros, cheios de burocracia, profissionais que te atendem com pressa e você paga mesmo sem usar. Mas ainda assim, em nome de uma segurança, você aceita um acordo que não é o melhor para você. Foi pensando em você que criamos a Rio Saúde. Aqui, você é atendido no conforto da sua casa sem precisar esperar horas na fila. Nosso suporte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para solucionar as suas principais dúvidas. Atendemos em todo o Brasil e tudo o que você precisa é de um celular com internet. Além disso, temos um clube de benefícios completo que te oferece descontos em farmácias, laboratórios e até mesmo o melhor preço do mercado naquela cirurgia que você quer fazer. E tudo isso sem carência. Ou seja, é só assinar que no segundo seguinte todos os benefícios já estão disponíveis. E para te provar que ao contrário dos planos de saúde, a nossa prioridade é você, nós reembolsamos os serviços não utilizados. Então, você ganha a segurança, mas não paga pelo que não usa. Não sabe se vai gostar? Faça um teste com o nosso plano mensal e caso não agrade, basta cancelar a sua assinatura que nada mais será cobrado no mês seguinte. Nós somos Rio. Nós somos a evolução da saúde. Para mais informações e também para garantir a sua segurança, clique no primeiro link da descrição agora e entre em contato com a nossa equipe.